Seleção de agentes, Snipe contra Vuecade, mapa da Bind agora, será que teremos essa Raze, será que teremos o Chamber, e olha lá, Shand trará Sky, John de Jet, o BZN trará Astra, Kawanzin, Kunsova e BNJ de Viper, do outro lado Vixi de Astra, MWZ era de Raze, Joel de Viper, Reed de Chamber e Murice de Sky, olha só como vocês mencionaram, hein? Lemos mentes. Aí, Let, acertamos, não esperava, assim, na Nip, acho que surpreende bastante, não surpreende, mas o Shand já jogou de Sky um bom tempo, na época de Fury e tal, mas não jogarem de Raze, né, no lado da Nip, e na Vivocade, MW de Raze. Cara, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz em ver o MW de Raze de novo e também ver o hit saindo da Jet, acho que isso é muito positivo, né, pra Vivocade começar a treinar, mostrar outras coisas, e a Nip vem num modelozinho mais padrão, a gente tá acostumado a ver também o que é uma composição boa, uma composição que funciona bem, duplo iniciador, né, e vai ficar o duelista, a agressividade toda de novo nas mãos do Shand, que precisa entrar em campo, né, a gente vê o quanto ele faz falta quando não aparece tanto. É isso, vamos pro jogo então, Bida, tá 1x0 pro Nip, mas Bind tudo pode acontecer com essas duas compras diferentes. Tudo pode acontecer, principalmente pelo fato que o hit mudou de a gente, né, a gente sempre brinca, né, o hit de Jet, uau, novidade, né, mas não, dessa vez é verdade, o hit está com a gente diferente, é um chamber aqui, vamos ver se vai encaixar nas suas mãos tão bem quanto encaixa a Jet, estamos agora com o jogo em andamento, com movimentação rápida em direção ponto B, armadilha da VK, assim como foi na Xbox, eles apostaram na B, dessa vez apostaram na A, e por enquanto a Nip vai escapando completamente desse perigo, passagem pra B já foi bem sucedida, vai ter avanço, olha, Viper e da Jet conseguem capitalizar em cima do Muris, que não imaginava, não imaginava que eles estavam tão à frente, surpreendem, colocam a Spike no chão e tem a vantagem numérica, olha o John, hein, marca aqui à frente, pra tentar surpreender mais uma vez, ele consegue a punição em cima da MWzera, seu ex-companheiro, o Kawazin acertou um choque junto do Veneno, que timing sensacional ali a volta da Nip, essa rodada começa e vai se encerrando de maneira perfeita, Kawazin já se livra de mais um, e o John consegue esse abate, tinha sido o bezerro e voador ali, mas não foi ele não, 1x0 Nip. Nossa, de fato, né, o Kade foi muito surpreendido ali naquele avanço, o Muris acabou sendo pego de calça curta, ele não esperava no laboratório que teria tantas pessoas, tantos jogadores dando contato por aqui, e o John nessa mirinha, também no contato, foi aparecendo 1x1, conseguiu sobreviver, conseguiu uma troca muito eficaz, e 3 kills, né, 3 eliminações acabaram ficando para o John, que vai somar aí já 3 orbs a sua ultimate, e o Kawazin também, que deu duas balas, precisa, fica com duas orbs, Bida. Viremos, então, o que pode acontecer aqui na continuação, tem Sky jogando o passarinho pelo fundo, tem Sky jogando o predador explosivo ali, na região do Hulk, né, o Xande rapidamente percebe que tem jogador de 12 ali, naquela marcação, né, usando a Shorty, estava ali o Joe, então, abre mão completamente da passagem pelo Hulk, a equipe do Nip, imediatamente. A passagem do jogador já agora acontece em direção ao ponto, né, já podem colocar a Spike ao chão, enquanto dentro do Hulk ainda tem dois adversários, né, o Spike já é posicionado, já é plantado ali a favor do Nip, não é o tempo, corre para eles, mas olha o MW, encontra um ângulo, pune um BNJ, mas o John traz de volta logo depois. Deixa o cuidado aberto aqui ainda, vem ali a movimentação do John, definir, o BZN garante um, dois abates e o Xande simplesmente encerra essa rodada, 2x0 o Nip. E mais uma rodada do Nip em direção a Spike Site B, né, conseguiram ter uma leitura ali de fazer um ataque rápido de novo, né, as smokes foram feitas, de novo a passagem acontece, também a troca ali do MW acaba dando um susto, né, xerife muito forte, mas estavam na segurança de estarem jogando juntos e perceberam também a passagem ali para o Hulk, todos os jogadores da VK acabam eliminados, o ponto acaba sendo bastante tranquilo, vão ter 4 Spectres, portanto, para trabalhar esse round e uma xerife nas mãos ali do BNJ e vai ser um round bem forte agora para a VK, porém o Joe está de judge, olha só. Está de judge ali o Joe, para trabalhar do Hulk, né, essa arma funciona bem demais naquela região, muitas vezes você está preso em completamente encurralado e ainda consegue matar uns dois jogadores pelo menos ali, fazendo diferença. Opa, a MW ainda não conseguiu quebrar o coletador da maneira com que ele gostaria, né, mas ainda assim conseguiu retornar a segurança, quanto bem o MJ já ia acelerando agora pela região do Aladdin, já sabem dele por aqui, né, o Hit deixou a marca registrada, a habilidade do Chamber entregando o fato que estava ali o jogador, vai ter Spike no chão por parte do BZ, então a Nip consegue já algo interessante, né, mesmo sem as melhores armas, ele já consegue fazer um estrago. Lança agora o prendedor explosivo ali, o Murice, para explorar um pouquinho onde estão os jogadores, nuvem venenosa atrapalhando o jogador do banheiro, enquanto o Xande tenta antecipar, mas é muita gente, opa, o Joe não conseguiu acertar os disparos, a casa vai caindo e o BZN é eliminado, o round ainda fica perfeito no final do dia para a equipe da VivoCade e é o primeiro ponto deles abaixo. Eu vi que você ficou com a vida por um fio, ele acabou sendo curado agora no final só pelo Murice, mas o mais importante é que os cinco jogadores sobrevivem a esse round, o round primeiro armado aqui da VK, tem sucesso, eles acabaram guivando ali o espaço do meio e eu acho que está certo porque é um espaço difícil de você controlar, ainda mais contra a Spectre, né, avançar ali pode ser uma decisão ruim, então eu gostei que se organizaram bem para dar esse retake com sucesso, as balas encaixaram, o Xande não conseguiu dar aquele sprayzão de Spectre ali na região do banheiro e aí facilitou para a equipe da VK encontrar o seu primeiro ponto e duas kills ali nas mãos da MW. Consegue aparecer a MWZ ali para fazer o estrago, enquanto olha lá a maneira com que o Nip domina o banheiro de novo, né, utilizando ali do posto de habitação da Astra, utiliza também a luz desbravadora da Sky, já sabem de onde está o Vixen, tentam um varado, mas não finaliza o jogador, vai partir para cima agora, olha só onde está o Perijota, né, já tinha feito a movimentação pelo meião ali para estar sem freio, seja na B, seja na Ares, vamos partir para cima, enquanto o Hit se protege ali de maneira perfeita, faz um abate, se reposiciona rapidamente agora para outro lado do mapa, faz barulho ali o Hit pelo mercado, está escutando ali o calãozinho para enfrentar o jogador, surpreende, garante o abate, o Joe está com aquela Judge, né, arma excelente para segurar o Hulk, mas para fazer domínio, pode se complicar, a BNJ vai para cima, garantiu um abate, vai fazer mais um ali junto do Xande, um duplo abate ali, e o Joe ainda estava de Judge, não consegue se defender, ponto da Nip novamente. Essa composição da VK é uma composição que gosta de segurar o tempo, gosta de ter uma leitura mais paciente, porque você tem um Chamber que vai ficar buscando contato, ele quer utilizar do teleporte se necessário, né, o Hit teve uma posição importante ali do Aladim, conseguiu uma kill, mas saiu na sequência, o Bixen ficou numa situação muito ruim ali porque ele foi explotado e não teve como sair, tiveram que abandonar o site porque a entrada da Nip foi muito forte, então algumas sequências de erros aconteceram aqui por parte da VK, de vacilos, e eles não conseguiram corrigir, e a Nip vem à frente agora com dois de vantagem, Bida. E a Nip ainda nem chegou nos primeiros ultimates, né, gastou ultimates da VK no round passado, esse round pode pegar o seu ultimates da Nip, mas não vai deixar isso acontecer tão fácil, isso aí vem a MWzera, pressiona, tira o Xande da rodada por aqui, enquanto o John tenta buscar aqui agora a vingança, e ele vai conquistar, derruba a MWzera, e vira um 4 contra 4 por aqui, Hit busca o contato mais à frente no meião, ele não pode se reposicionar tanto aqui porque ele tá preso ali ao seu recurso pra poder dar o teleporte, lá vem movimentação, encontrado, o Kawanzin, lá no lado rapidamente. E agora ficam com um pouco mais de controle da situação aí, a equipe da VivoCade, passagem da Nip agora, BNJ de novo, vai abrindo alas ali pra sua equipe, antecipando uma nebulosa aqui o jogador, olha só o que vai aprontando, tenta avançar o o Murice na hora de voltar não vai entender nada, mas também não entendeu o BNJ, é morto de costas ali, o Vixen garante um abate e o Murice finaliza essa rodada, é ponta da VivoCade. Há um daço agora da VK e do Murice principalmente, conseguiu ficar escondido, né, dentro daquela smoke, assim como o próprio BNJ conseguiu passar, e acho que a leitura da Kit foi certa. Não temos informação de onde estão, do que aconteceu, da passagem e-mail, quem passou, quem não passou, então só abre Pixel com segurança, teve o Falcão ali do Murice pra fora, pra fazer a abertura na sequência, ele se movimentou muito bem, né, ele veio pra trás, saiu do confronto ali, o jogador tava atirando do banheiro e conseguiu ainda pegar o BNJ ali de costas, e também, agora no final, o BZN, e o Hit é mais um tapa-débito aí que ele consegue encaixar, né, duas vezes, 150 de uma vez só, já foi. Você ainda não precisa parcelar nada, né, vai direto ali do Hit, e jogando contra um Chamber, ainda tendo dois iniciadores, você precisa pegar essa informação cada vez mais recuado, você não pode, vou dronar do lugar que eu sempre drono, ou fazer as coisas de onde eu sempre faço, porque o Chamber, ele vai avançar, e agora ele tá com essa Operator bufada. É, tour de força aqui, então, pra cima dos adversários, vai tentar fazer o estrago ali, tem a movimentação do Kawazin, é punido, e já rapidamente sai daquela região ali, o Hit vai tentar fazer mais uma punição, o John escapou dessa vez, enquanto acerta em cheio ali o Vixen, meu amigo, que trabalho do John, mas o Hit faz ali a vingança rápida, tá tentando fazer mais algum estrago agora do jeito que pode, enquanto o Xande está preso, preso ali na marca registrada, aguardando ansiosamente ali os próximos capítulos aqui, desse avanço do fundo. Exatamente, não tem nada muito o que fazer agora sim, pega o Predador Explosivo, vai explorando por aqui, já tem informação do jogo pela região, ali do Lab, né, era o Murice, que tenta fazer o seu passarinho, enquanto isso o Hit já leva o terceiro da rodada, vai em busca do quarto, e agora, resta só mais um, fica muito cego, o Murice dá cobertura, garante esse abate, ponto então, pra Vivo Cage que empata o jogo. No pré-jogo eu pensei, é uma excelente ideia colocar o Hit de Chamber, porque imagina ter uma Operator como a do Chamber, que é muito forte, em mãos, poder se reposicionar rápido assim, pra dar um contato de novo, e ter uma Vandal pra cruzar de volta também, é tão fácil, né, tão rápido, e é justamente o sucesso que a gente tá vendo até agora, quatro eliminações dele, só não pegou o último, porque acabou ficando cego com essa banho aí do Xande, mas encosta agora no placar AVK, tá jogando muito bem, tá sabendo ler agora esse jogo rápido da equipe da Nip. Vamos ver então agora se vai continuar esse estrago, né, partindo pra cima, fazendo um excelente uso desse Chamber aí, o Hit realmente, fazendo bons abates, surpreendendo o jogador, mas o Maurício prepara ali, ele tá de olho no cano aqui, o Maurício pensando como que ele quebrou ele. Esse pássaro não sobe o cano não e dá a volta no mapa, fez muito isso. Olha ali agora, Hit muito machucado, vem ali o ultimate do Soma pra se livrar do jogador rapidamente, mas o Maurício garante um abate e o Jujo já não é mais um, a Vivo Cage vai abraçando, a Nip não entendeu é nada, a casa caiu, o Kawazin que fez o uso do ultimate ficou distante dos companheiros, e agora praticamente não tem muito o que fazer, ele vai chegando em busca de salvar essa rodada, leva um, três abates pra ele nesse round, deu uma oportunidade ainda, mas a Vivo Cage garante o quarto ponto. Um round muito rápido, né, a gente já viu que traz essa velocidade pra rodada da Nip, quer trocar muito tiro, quer sair na frente, quer pegar essa vantagem logo, né, e aí sim dominar o espaço, mas a VK entendeu isso, né, como eu tinha mencionado, eles estão fazendo um jogo agora mais confiante na mira, sabendo justamente o que a Nip vai fazer, e os confrontos ali saem muito bem, o Vixen só naquela entradinha da base ali, conseguiu estreifar, conseguiu pegar dois jogadores, depois ele finaliza ainda o último, que era o Kawazin, e tá aí quatro a três, tá quebrada, né, a Nip tem esse problema também. Olha aqui o Kawazin vai utilizando o seu Drone Coruja, e atirou a possibilidade de pesca ali do Hit, do jeito que ele gostaria, mas ainda assim, deixa ali o chance, olha lá o Vixen agora, quebrando o Predador, tentando se repulsionar, mas o John, o que é isso? O Vixen conseguiu se defender desse avanço do John ali agora, meu amigo, que trabalho agora, foi pego fora de posição, enquanto o BNJ é encontrado, né, ele usou do seu ultimate, pra tentar dar umas voltinhas, pra tentar cercar algum jogador, mas não deu muito certo pra ele não, enquanto isso, o Kawazin pode ter surpreendido, ele passou livremente, o BZN acaba sendo eliminado, o Kawazin também é encontrado, e a equipe da Vivo Cage tem uma rodada perfeita aqui, então, sem nenhuma casualidade. Lembrando que era um round ali com semi-buy, na verdade, com semi-eco, da equipe da Nip, tentaram fazer algumas armas ali, pra ver se na curta distância funcionava, mas foi só balaça na cara aqui da Cage, acho que a Cage tá lendo muito bem também, no último round tinham três jogadores mais pra B, agora vieram mais jogadores aqui em direção a A, e o contato é eficiente mais uma vez, a movimentação aí do MW no final foi muito bonita, né, com a carga explosiva pra ir à frente, e ainda pegar o último jogador, 5x3 então, e a Nip precisa muito pontuar agora nesses rounds armados, né, eles estavam emplacando um ritmo muito bom, deu uma esfriada, especialmente porque a Cage começou a ler as balas do Hit, depois que a gente pegou aquela, a Vandal também, mas pegou o Operator dele em mãos, aí meu amigo, aí a casa começou a cair bastante, Tisha. É, ele tá fazendo um bom trabalho mesmo, ele tá avançando bem, acho que, você falou, né, dá uma confiança você tá com o Chamber, você ter tudo que ele pode utilizar, né, e sabendo que você pode se reposicionar, só dar um tiro e dar um teleporte pra outro lugar do mapa, é muito forte, tá bem acostumado, mas assim, eu tô sentindo falta da Nip usar de novo, melhor esses dois iniciadores, eu acho que é muita informação que eles podem buscar pra tentar dar um first pick, ou pra fazer uma entrada sem ser surpreendidos, e direto a gente vê às vezes o Shand parando, jogando o cachorro, o lobo, e ninguém acompanhando, o Operator Explosivo, pra nada, sabe, ou o Drone pra um ult do Cauãzinho, mas também ninguém acompanhando, então gostaria de ver mais a Nip forçando mais execuções com esses dois iniciadores. Veremos se vai ser essa conversa que eles tiveram, queria destacar ali o B, foi o PNJ que está desesperado, não, acho que foi assim, né, foi o BZN, foi o BZN que fez o seu ultimate ali de aço, se aproximou com a Spike, e aí, na hora que o ultimate dele foi cessar, ele saiu correndo ali, desesperado, não sabia onde se posicionar, foi bom de acompanhar ali o BZN, desesperado ali, ultimate que foram gastos por parte da Nip no ano de passado, apesar de não terem tanta economia, eles tinham ainda interesse de fazer o estrago, o John avançou pelo meião, voltando aqui, uma proposta agressiva e rápida da Nip, vem pressão em direção ao Aladdin, e o Moris garante esse abate, mas o John traz de volta, Moris, Moris, ele não fez a finalização, mas o John não conseguiu recuar a segurança, o veneninho pega ele, o BNJ faz uma vingança por aqui, deixa agora uma rodada ainda aberta, 3 contra 2, se reposiciona o Moris, para poder fazer outra eliminação, o BNJ antecipa, e vende esse duelo, John, agora leva ali a vantagem do BNJ, enquanto o Kawazin corre, corre desesperado com o Spike, está sozinho no round, com a chance de salvar a sua equipe, vai colocar o Spike no chão, o quanto antes, e vamos ver como ele se posiciona, porque tem ultimate o John, tem ultimate o John, então se chegar até o Spike pode complicar, vamos ver a chegada, o Kawazin marcou o ângulo, encontrou o abate, nossa, e o MW, com 3 de HP, vence essa rodada, que momento, olha, quase, que o Kawazin salva a sua equipe, mas é ponto de ver o Cage, era esse tipo de round, estava faltando para a Cage, lá na Incibox, agora aqui na BNJ, eles estão conseguindo recuperar essa energia, momentos importantes, momentos chave, como foi agora, para o MW finalizar, se perde, pode ser um ponto que a Nip volta para o jogo, inclusive, a gente já falou da questão econômica, se a economia escala para a VK, é ótimo, porque o Chamber tem os armamentos dele, se aproveita muito disso, inclusive o Ish está até com o Operator, e quando tiver ultimate também, vai ter mais uma especial, então para a Nip, isso é muito complicado, perder um round desse, em que eles conseguiram ainda encontrar, uma grande oportunidade, mas está aí VK, 3 pontos então à frente. Vai ele, pode ficar buscando contato ali, pela região do meio falso, vai contra dois, espetinho ali, ele pegou a promoção, passou no débito a promoção, para ele foi tranquilo, o MWZ garante mais um abate, e o round fica tranquilaço, para a Vivo Cage, a Bind fica interessante para os jogadores, enquanto isso, a gente dá uma olhe de olho, entrando na mira dele, o K1zinho, agora o BNJ abandonado, pode esperar um pouquinho mais, conversar um pouquinho sobre o próximo round, e o MWZ já antecipa tudo, e vai buscar lá na base dele. Eu estou com o Tixinha, no que ele falou sobre o Sova, porque no jogo da TBK contra a Laude, eu senti exatamente isso, acho que o Sova foi um ótimo counter, da composição que trouxe, a TBK com o Chamber, a forma como eles executaram, eles conseguiam saber exatamente, onde estava cada jogador, foi simplesmente absurdo, a equipe da Laude no caso, e aqui eu estou sentindo falta da Nip, explorar mais justamente, os recursos que eles têm. Então agora, por exemplo, é um round que o Kawazin vai ter ultimate, ele vai poder executar um armado aqui completo, a VK acaba pausando, o Tixinha não gosta. Da onde sai esse meta, Alete? Desculpa cortar seu pensamento, da onde sai esse meta, que está ganhando, tem que pausar agora, quero saber que bootcamp, onde começou? Todo mundo está ganhando pausa, mas tudo bem, né? Vamos ver se dá certo. É, vai dar oportunidade ali, para a Nip conversar, tendo ultimate do Kawazin, como eu falei, e podendo se organizar melhor também, entendendo os erros que eles estão cometendo, já tiveram um round econômico, tem muito coach que fala que o round eco serve para conversar também, né? Eles até acabam enrolando às vezes, para bater um papo. Mas agora, agora também, né? É a oportunidade da Nip colocar as coisas um pouco em ordem, apesar do jogo estar já bem escalado ali, a favor da Cage nessa primeira metade. É um 7x3, que assim, a Cage não tem mais se preocupar com dinheiro, pelo menos, né? Vai jogar todos os rounds armados, o Hit tem ultimate ainda no chamber e tal, caso necessite, né? De mais armas ali, a Nip precisa fazer pontos nesse momento, para ganhar um pouco mais da confiança, né? Usar um pouco mais a composição, e para ter uma virada melhor, para quando for jogar de defesa ali, né? Um 8x4, nesse momento, não seria ruim para a Nip, do jeito que o jogo está se desenvolvendo, né? Tentar criar mais, o Shand não encaixou, 3x8 ali, ninguém encaixou, né? Não está todo mundo mal ali, tirando o pistol, que o John foi muito bem, e o resto do time não apareceu ainda. Começou bem demais aqui no jogo, o Nip, mas desde então, desapareceram. Uma movimentação rápida, em direção ao Smeão, não conseguiu fazer a passagem ali, graças ao puxão, mas o carrozinho não faz o abate, o John pressionava, Murice no timing, perfeito do Falcão, consegue o abate varado, se protege do jeito que dá ali o Murice, enquanto a Spike vai ao chão, o Hit vai e o Bombinha também caçando, MWZ estraga prazeres, acaba com o BNJ, mas dá as costas pro carrozinho. Hit já antecipa o veneno, não quis saber de esperar ele por trás, no ladinho não, vai chegando à frente, carrozinho vai tentar fazer pressão em cima dos adversários, não deu certo pra ele, o Shand, a esperança, leva o primeiro, leva o segundo, mas o Hit, com a caçadora de cabeças, consegue o abate, e é ponto da Vivo Cage. Acho que a ideia da Nip, até foi interessante, eles tinham justamente a fura do caçador, eles queriam causar bastante caos aqui nessa entrada, pra eles poderem avançar com o John e o Shand na sequência, e a Ultimate tá torando ali no meio do Bombeá, mas acabam não pegando ninguém, o Murice que tava sendo o alvo, acaba conseguindo se livrar, ainda pune o jogador, e na sequência o Kawan vai contestar o Aladim, não entendi que ele quis ir tão à frente, já tava numa desvantagem numérica com a Spike plantada, e acaba sendo o alvo ali do Hit, que tá muito dentro da partida, 14 eliminações e apenas 5 mortes. Tá fazendo muito aqui de Chamber, pra quem falou que só sabe jogar de Jet, ele manda bem demais de Chamber também. É que faltava lançar o Chamber, né? Tava só segurando ali esse agente que está sendo fantástico, enquanto o John se livra do primeiro, já sabe do Murice também, que acaba sendo marcado, acaba sendo alvejado rapidamente. Round bom do Anip, né? Pra terminar a metade com aquele resultado perigoso, né? Poderia ser um mais um 8x4 aqui, caso o Anip realmente encerre essa rodada. Tem ultimate agora, por parte do BNJ, atrapalha e muito ali. Os jogadores da Vivo Quente na aproximação. Divisa cósmica utilizada pelo Vixen. É guerra pra todos os lados, o Vixen conseguiu encontrar o BNJ, caiu o poço, mas também cai o Vixen, vem pressão, excelente trabalho do passarinho, enquanto os jogadores da Anip garantem os abates, e pontuam realmente 8x4. É, mas se ação de 5x3 aí final, não poderia dar bobeira não, né? Quer VK, se quer trocar tira, VK é o time perfeito pra isso. 8x4, mesmo resultado lá da primeira metade da S-Box, o resultado que eu concordo com o Tish aqui, dos males aí, o menor, pra Anip que encontra ainda esse quarto ponto, e como a gente viu lá, ainda o resultado aberto. Se ganha o pisto, o round na sequência, pode sim conseguir encaixar esse jogo, conseguir voltar de vez pra esse jogo. E esse round deu pra ver claramente, né? A Ace foi tagada pelo drone do Sova, e aí foi rápido o John pra punir, enquanto o MW tava se posicionando. O cachorro mordeu o Moris no fundo, o Moris ele teve que escolher, jogar, avançar o fundo, ou voltar a encontrar o pessoal do Hulk. Ele tomou uma flecha, ainda foi revelado, então morreu pela smoke. Aí sim, usaram muito bem todo esse trabalho que tem em time. 8x4, tem jogo ainda, tem jogo e o pisto é importante. Partida aberta por aqui ainda, agora vem a vez da VK trabalhar ali no lado de ataque e já começa, né? O Hit com o Caçador de Cabeças em mãos, procurando encontrar os seus headshots ali. Enquanto ele não dá bruseira, lança o bombinho. Pra dominar, pra limpar toda essa região aqui do Hulk. Vai entrar em ação, o BRNJ tem que tomar cuidado. Vem agora também o cartuchinho em cima dele. Nossa! Sai vivo ali. Na situação, o Xande não tem cura, né? O topo trabalhar com o Ghost ali, o Xande, né? Então, não vai poder curar seu companheiro. E se o Spaka tivesse aqui, ele estaria falando, né? Olha o Murice, tem que comprar tudo. É o meta agora. As Skies compram as skills, não a Ghost. Estaria nosso véio reclamando. Já estaria o Spakão ali perdendo mais fios de cabelo que ele não tem. Olha o Hit agora, procurando os jogadores à frente. Vai encontrar a qualquer instante ali. Será que ele vai querer dar a cara realmente ou vai só valorizando para os companheiros chamarem atenção do outro lado do mapa? Apareceu. E o Xande se livra do adversário. Deu um reload. O que é isso, Xandeco? Enquanto o Fixen garante esse abate, o Tiranipe conseguiu buscar a vantagem aí do Xande. Agora sim, atropelado e acaba essa vantagem. John, enquanto isso, marota. Marota o primeiro, mas perde duelo para o segundo. Spike no chão. Vai ser recuperada. Vai ser colocada ali agora para explodir também. ou não. Não deixaram plantar rapidamente. Não deixaram plantar de novo. Mas no último instante, a Spike vai ser posicionada. Porém, está sozinho, está cercado, encurralado e o John ainda faz um abate. Meu amigo. Quase, quase que ele tira esse round. É ponto da Nip. Um round que fica muito dramático, né? Esse contato que aconteceu ali na entrada para o Spike 7B. Acho que a Nip realmente acaba levando a melhor, né? As balas foram muito bem encaixadas. O Xangeli quase se complicou. Foi fazer o pássaro. Acabou não conseguindo... Acabou perdendo o controle, né? Mas essa eliminação em cima do Hit foi preciosa, né? Já tirou ele de jogo. Força o MW que ia fazer essa troca entrar. Rapidamente, ele acaba sendo trocado baitado ali pela posição do BNJ. E aí, na sequência, ainda existe um sonho graças ao Joe, né? Joe e o Vixen que pegam boas eliminações. Mas o timing tudo era bem favorável ali para a equipe da Nip. E olha lá, vida! De novo, a Nip venceu esse pistol da segunda metade assim como foi na Xbox e pode ter a chance de voltar mesmo para esse jogo. Realmente, esses resultados, né? A metade 8x4, né? É uma metade ainda muito cruel, né? Porque você vence, você diz, ah, tô tranquilo, tô muito à frente. Mas num piscar de olhos a Nip vai encurtando a distância. Foi assim ontem nos jogos mais cedo. Agora podemos repetir mais uma vez, né? Foi KS contra o TGL que foi assim, olha o Murice na chegada por aqui. Já chegou na boca do Aladim, vai ter ali o uso do seu Falcão. O BN entrou no plano astral ali há pouco tempo atrás enquanto o M.D. O Zera garante o abate. Abre o caminho para a sua equipe lá na B. Xande novamente é punido. E aí, ó, aí vem o Dominó. Quando morre um jogador aí do time, tenta fazer alguma play ali, outro da Nip, já perdeu o segundo. O Kawanzin pode que de brinde ali também nessa brincadeira. Ele acaba sobrevivendo enquanto o BNJ garante um abate da B. Mantenha o controle daquela região para essa equipe. Domínio do Aladim efetuado. Tentativa de punch do Spike para aquele instante. Olha o Kawanzin fez um abate. Ah, antecipa. Vem ali demais o John. Garante o abate do Vixen e a Spike não fica plantada. Agora, fica mais complicado de chegar até ela, de colocar no chão, mesmo que o John esteja muito machucado. 13 segundos. Utilizados o pássaro, o John vai plantando mesmo o cego. Mas o John abre o ângulo, garante o abate. Não tem mais tempo ali para o Murice. Ainda faz o abate, mas acaba se entregando. Acaba se entregando para o veneno e o ponto fica para a Nip. É um ponto que deveria ser tranquilo, né? Normalmente, mas graças a essas armas muito fortes que o Valorant tem no econômico acaba não sendo. E é o talento, claro, dos jogadores no individual. Mais uma vez que fica dramático. Ele achou que o Kawan ia entrar nesse aladinha dá muito problema, assim como fez ali o BZN, mas não arriscou muito. As kills acabaram sendo ali em maioria a favor da Nip. Inclusive aqui no timing, né? A abertura do John foi excelente para pegar o Joe no timing do plant. E ainda o Muris tentou finalizar, tentou efetuar esse plant, mas não deu. E agora sim, agora é um round muito mais forte para a VK. Agora o Vivo Cage estará preparadíssima para o que der e vier, enquanto a Nip vai ter ali a oportunidade de trabalhar com as pistolinhas, Vai ter que manter ali a sua situação econômica péssima para essa rodada para no próximo round vir bem preparado. Olha só os disparos, né? Na procura do Xande, ele vai sendo ali escapando, vai escapando de todos os direitos. Ele será navejado, mas ele acaba escapando de tudo. O jogador. Agora vem um cartucho na sua direção, forçou ele sair, ele saiu com o pássaro, mas o Vixen, pelo jeito, escapou a tempo antes de perder a sua visão. Prepara as estrelas, prepara a movimentação, mas olha o Kawanzin. Punição ali através do veneno. Garante primeiro abate, Berijota, surpreende muito o Hit, um abate que o Hit não poderia perder. É uma espectre contra ali, uma Vandal, agora recupera muito melhor. Vem ali o Murice, já sabe do Kawanzin e tenta facilitar a fuga dele, o John. O Murice vem à caça, antecipa, pisa no veneno e morre pro Kawanzin. E aí? 3x2, Berijota eliminado, mas o John traz de volta e agora, sozinho o Vixen, abertura, pegou o primeiro, e eu pego o segundo Vixen, garante no cut e salva a Vivo Cage. Quase que é um econômico muito forte, muito bom aqui pra equipe da Nip, a forma como os jogadores se posicionaram, tiveram um timing de abertura ali, como foi o caso aqui do BNJ, surpreendendo o Hit de forma que ele não esperava e tem que esperar. Quando vê uma nuvem venenosa dessa, tem que esperar justamente que pode ter jogador infiltrado, dá mais um round prejudicar o armamento, mais um Vixen acaba salvando no momento que os dois jogadores colocam ali a cara, já machucados, fica um pouco tranquilo pra ele. 9x6, e vamos ver agora, John vai pra cima com Timate. foi à frente, o John não exportou ninguém, na luz do esbravador ali a Sky, então ele nem apareceu com muita velocidade, veio de fininho mesmo, controlando essa região, já passou livremente, enquanto isso, do outro lado, olha onde já foi parar ali o MW, dominando tudo por aqui o jogador, vem a pressão dele do região do Aladdin, já sabem da posição agora, graças ao Predador Explosivo, vai ter veneninho pra impedir o jogador de sair do banheiro, mas tentam também fazer um veneninho pra impedir o punch, enquanto isso, o Hit faz um triplo, abate Hit, e a Vivo Cage já resolve essa rodada, não há esperança, será? Ou será que não, porque o John já levou primeiro, meu Deus do céu, que mira absurda, ia ficando vivo, mas MW se livra dele, agora da Judge na distância, é ponto, ponto e Vivo Cage. Um round difícil pro Hit, né? Parou a mira, ficou ali em cima, os jogadores foram aparecendo, e ele foi só destruindo, três kills pra ele, importantíssimas, não tem dinheiro o Nip agora, 10 a 6, o snowball da Vivo Cage vai acontecendo, o Nip vai ter que ir pra mais um econômico, o Nip tá naquela situação de um round é com um round armado, um round é com um round armado, isso é muito ruim, você precisa quebrar urgentemente esse tipo de jogada pra tentar dar certo, e dessa vez, o BZN não se recuperou na virada, não vem fazendo uma boa bind, infelizmente pra ele. Será que ele consegue ainda voltar nessa partida? O time do Nip precisa da participação dele, assim como foi naquela S-Box, olha lá, agora o Hit, tentativa de utilização do Tour de Force, da ultimate do Chamber, acaba não garantindo um abate no primeiro disparo, vai marcando aqui um pouquinho ainda nessa região do long, espera uma movimentação, mais um pulinho, enquanto a Nip não se compromete, eles acabam jogando recuados ali, jogadores, tinham três ali, mais posicionados pra base defensiva, agora sim, eles acabam escolhendo um pouquinho mais, vai com três pra A, tem ali na B, o Kawazin dentro do Ruka, e aí o BZN, na distância, abre a sua estrela da região do fundo, a Nebulosa protege ali um pouquinho mais essa aproximação, a M-Drazeira está a dois orbs do seu teammate, pode recuperar isso aqui, vai fazer exatamente isso, esperou a utilização do Predador pra poder pegar o orbs livremente, o Predador pega em força do BZN, empurra o BZN pra mira do MW, que agora tem ultimate, vem avançando rapidamente, encontrando mais um abate, mas é trocado logo depois, John tentava levar o mundo inteiro consigo, não conseguiu, e aí o Joe, o Joe surpreende, machuca, mas não mais, acaba, e se levanta, o BNJ matou o Muriz ainda, de novo, mais um veneno, o Joe demorou tanto pra matar o BNJ, que o veneno que ele jogou ali no Hulk ainda acabou eliminando o Muriz, mas no round econômico, round tranquilo, o MW usou da sua experiência de entre, pra pegar os dois primeiros abates, e aí o Victor tava também cobrindo ali, tudo certo pro time da Evocate, que abre o décimo primeiro ponto. Olha isso, isso aqui não é um highlight, não, mas deu tudo certo, final do dia pro Joe, o Muriz não pode dizer o mesmo, 11 a 6, e agora, vamos pra um round crucial, se a Nip quiser vencer esta partida aí neste mapa, mas MW, vem ele, com a sua raze lutada, estraga prazeres em punhos, procurando, onde está o adversário pra ele finalizar, procurou, não encontrou, o Kawazin foi atingido, atingido duplamente, agora tem também o Cartucho, ele mata, o Kawazin conseguiu matar ainda, contra tudo e contra todos, enquanto o BZ faz uso do seu ultimate, vai se protegendo ainda nessa B, a Vivo Cage cria, né, uma distração enorme, lá no ponto da B, e vai voltar pra A, onde está sozinho o BNJ, ultimate do Joe já é utilizado, vem ali o Vixen tentando plantar Spike, não vai dar pra ele, Spike não vai se plantar ainda, da BNJ, aguardando, aparece bem, surpreende, busca o abate, tira ali o poço, mas acaba sendo pego na fuga ali, pelo hit, é uma função agora de mais um jogador, o Xande não conseguiu surpreender do jeito que ele gostaria, na saída da divisa cósmica, Vivo Cage vai se aproximando do décimo segundo round, e nós vamos nos aproximando da Split também, opa, BZN, leva ali o Vixen, será? Já sabe de mais um, buscou o segundo jogador, e agora, é um contra um, não tem informação, Muris chega nas costas, já foi visto, e o Muris caiu, é possível, o Muris caiu, o BZN chega na Spike, e a Nip vai ganhar esse round, BZN, é clutch, mira que vacilo agora da VK, com vantagem numérica, achei que até o Xande, quis um pouco demais ali, foi muito gritty, para dar esse contato, no momento que a divisa ainda estava para cair, mas ainda estava de pé, só que, o BZN, encontra um rondaço, vai aparecer um de cada vez, ali na mira dele, primeiro, aqui fora, da região do Aladim, depois, um jogador lá do outro lado, e o último, que era o Muris, que tentou surpreender, mas ele estava muito ligado, na possibilidade de ter alguém, ali pelas costas, que sabedoria, que leitura, e a Nip sobrevive no jogo, especialmente, depois da questão da quebra econômica, estava um pouco complicado, encaixar esses rounds, mas vai dar um respiro, porque a VK, poderia ter a chance de ir para o décimo segundo, mas ainda não. Que tropeço do VivoCade agora, dando oportunidade para o BZN, garantir essa rodada, montou bem, bons disparos, bem preciso ali, mas foi dada a oportunidade, achou que já estava resolvido, aqui a rodada, e não foi exatamente isso. Vamos então, acionar a Evelyn, que está no palco mais uma vez, fala com a gente, Eve. Bida, possível finzinho de mapa, eu queria falar desse Chamber, nas mãos do Hit, o Koi me falou, que eles já estavam preparando, esse Chamber, e que o Hit está assim, completamente confortável, com ele, nos treinos, mas que podia faltar, um pouquinho da experiência, que ele já tem, com a JET, e eu queria saber, o que vocês acham, vocês acham que o Hit, está performando, completamente bem, já com esse Chamber? Olha, no meu caso, eu acredito que sim, viu? Está mandando muito, 19 barra 11, está em todos os lugares, está sempre armado, o Let, não falta arma para ele. Exatamente, esse é o grande ponto do Chamber, aliás, mas o Hit ainda é um cara, que tem muita mira, muita leitura de jogo, um cara que se posiciona, muito bem, então, consegue se sair melhor ainda, e vai sendo até agora, o top frag, para o seu time. Vamos ver agora, mais esse round, que a Nip vai sobreviver ali, com uma Spectre, e uma Judge, mais três jogadores, completamente armados. Bom, round, pós-pausa tática da Vivo Cage, para tentar encerrar logo, esse mapa, para poder apagar, o que foi, o final do round passado, e levar a decisão, para o terceiro mapa, aqui do confronto, a gente já falou, que esse é um duelo, muito importante, as duas equipes, que já venceram, aqui no Grupo B, e caso desejem, classificação, precisam vencer, esses jogos, assim, olha, o Kalanzin, garantindo o abate, se me derrubando, da viseira, bom trabalho, ultimate, bem utilizado, round caro, para a Nip, já teve um posto, pessoa entra de um lado, a fúria do casal do outro, e agora, em Muris, surpreendido, é pego com faca, nas mãos, um timing impecável, do John, para derrubar, o jogador, e dar mais liberdade, para sua equipe, informação concedida, agora para o Xande, graças ao Falcão, sabe que tinha gente, pelo região do banheiro, é do John, ele insiste por aqui, vai maracando, enquanto os jogadores, da VivoCage, vão trabalhar para a B, está sozinho, o Joe lá na A, eles vão procurando o jogo, será que vai jogar realmente, ou vai querer guardar, porque, estão em posição, só de guardar, tem um em cada canto ali, ninguém querendo, buscar muito jogo, e com os últimos 15 segundos, por enquanto, o tempo vai passando, e a Nip, está só ali, tranquila também, gastou ali, os recursos que tinham, e agora, precisa sobreviver, passa o portal ali, o jogador, o Xande, que é isso, estava de expect, queria um armamento melhor, pegou ali, então, uma arma no meio do caminho, o BNJ também, está com um armamento mais frágil, talvez possa ser, se ele sentirei, que encontrou, uma Vandal, perfeita, então para a Nip, roundzinho, sem perder, tem jogador algum? Eu diria que a kill no Muris, matou um pouquinho do round, porque era um, também que o MW caiu bastante cedo, a leitura foi perfeita ali, para punir o duelista da equipe da VK, mas na sequência, acho que tinha ainda um mundo, em que a VK conseguiria, fazer o passo a passo, dar o clear ali na B, conseguir infiltrar, fazer uma boa entrada ainda, com a flash do Muris, mas na sequência, quando ele é punindo ali, com a faca em mãos, acho que um ótimo trabalho do John, de avançar, conseguir esse timing, e aí se complica bastante, a VK vai segurar os armamentos, a economia realmente não está boa, o MW vai puxar aquela adição, vamos ver se ele faz história. Será que ele consegue encurtar a distância, sair voando, e fazer o seu estrago? O parrite, já se movimenta bastante, deixa ali agora, aquela região de contato inicial, enquanto o Vixen, que encontra o Kawanzi, se movimentando, estava ali pelo fundo, então está mostrando presença, em todas as partes do mapa, Vivo Cage, dominando espaços ali, atrapalhando a Nip, de ter aquela informação, mais agressiva, a cortina tóxica de defesa, agora atrapalha um pouquinho, a movimentação, enquanto o Hit, garante um abate, através dela, o MW, realmente conseguiu, encurtar a distância, aqui no Aladdin, e busca o BNJ, Xande acaba caindo, no meio do caminho, e a casa cai, de vez ali para a Nip, agora a chegada do Hit, para se livrar, de mais um adversário, e se tripotou, agora que entendi, o Jardim teria que acontecer, olha a rodada, com o John, garante um abate, o Boris leva mais um, round perfeito, o Leth, 12 a 8. Finalmente se recupera bem a VK, e eu estava, suspeitando, quando vai ser essa entrada, aqui pelo meio A, porque a Rizzi, faz isso muito bem, clina esse espaço, do meio A, perfeitamente, só estava só, a Kade, clicar, decidir, justamente, fazer uma boa execução, para esse espaço, e com o MW, ali à frente, eles conseguem justamente isso, a balaça, que ele conseguiu ali, para começar os trabalhos, e o Hit, sendo esse segundo cara, jogando um pouco mais atrás, mas também vai cravar, essa mira, em algum jogador, e agora, a VK, tem mais uma oportunidade, muito forte, cinco jogadores armados, armado completo, para poder fechar esse jogo, porém, nenhum ultimate, inclusive, para os dois lados, terá a possibilidade, do ultimate tão cedo, o Morisse tem, o Morisse já pegou a dele agora, então, vai ter ultimate do Morisse, ali possível, enquanto o K1 vai encontrando, mas quem leva vantagem, é o Vixen, abertura aqui, nessa rodada, favorável ao VVK, pode ser o necessário, para encerrar, o mapa, deixar um sozinho, abandonado, no mundo BZN, utiliza ultimate, a Sky, já tem essa informação, a correria ali, é grande, direção ponto B, que está completamente, entregue a Vivo Cage, situação de redomínio, por ninjas e pijamas, tentar fazer alguns tragos, Vixen, vai colocando a Spike no chão, vai ter total, liberdade para isso, coloca ela no cantinho, e agora, olha o John, faz um varado, garante esse abate de abertura, em cima do seu companheiro, conhece, conhece, essa tarde de MWZ, marca aqui, mais um pouquinho, a jogada, BZN, vai utilizando os recursos, está a parede da movimentação, vai partindo para cima do John também, para encontrar a movimentação, entre os adversários, garante, esse abate, olha a Nip, como vem, o John, puxa o ultimate, atrapa, nossa, ele tentou atravessar, e o John não deu certo, e o Hit, quanto isso, leva um, leva dois, Hit, ele vai fazendo tudo, e agora, por último, estava o Muris, de pé para cá, ele diz a rodada, é ponto, da Vivo King, consegue vencer o mapa, e vamos para o terceiro, Tichinha, vamos para o terceiro jogo, Bida, que round do Hit, agora no final, para ganhar tempo, para salvar, e olha, Let, não que precise da nossa aprovação, mas está mais do que aprovado, esse Chamber do Hit, né? Nossa, nem fala, que jogo que ele fez, e assim, na hora que eu vi, eu já criei expectativas, né? Porque um bom jogador de jet, que é um bom jogador de operator, sabe se movimentar, já imaginei que seria um bom jogo, e de fato, jogaço, né? Acho que a Kate, sim, agora no seu mapa de escolha, conseguiu encaixar bem, no final ali, alguns suspiros, né? Porque ficou um jogo um pouquinho dramático, mas conseguiram se encontrar, e conseguiram alinhar algumas coisas, que na esse box, não deram tão certo, Como os clutches ali, teve um round muito importante ali, não lembro se agora, se foi do MW, é, foi do MW, contra o Kawan, né? Ficou muito dramático, e pra mim, foi um dos rounds aí, que a gente pode considerar a chave, pra esse jogo. É, e o clutch do BZN, no final ali, também, um X3, ganhou um pouco de tempo, pro time da Nip, que talvez esse round, esse mapa, pudesse ter acabado um pouquinho mais cedo, mas o que eu gostei bastante, desse time da VivoCade, foi a maneira como eles conseguiram ser mais agressivos, o Hit estava bem agressivo, num ponto seguro, com o Chamber, errando menos tiro, do que aconteceu na Icebox, conseguindo pegar mais as trocas, ganhar mais os seus espaços, né? O Vixen continua fazendo uma partida fantástica, ele é um jogador realmente incrível, e o MW, voltando pra Raze, tendo trabalho de entry mesmo, ele fazia as entradas, mas sempre pegando um abate, ou dois abates, acho que esse foi o ponto mais bacana, de voltar a ver o MW de duelista. E esse foi um mapa também, em que, tanto o Joe, quanto o Vixen apareceram bem demais, em kills em sequência, em trocas, tem que ter sempre um jogador que vai ser o trader do momento ali, que vai dar a cara junto, vai trabalhar na confiança de quem está do lado, então assim, eu senti que o Joe e o Vixen foram esses jogadores, eles apareceram muito bem de novo, acho que todo mundo apareceu bem, e pro lado da MIP, eu acho que ficou faltando um pouco mais de Xande, o Xande quando ele vai pra essa função mais flex, que ele assume a Sky, você sente falta do Xande mais agressivo, que vai buscar jogo, tudo bem que o Joe é um ótimo jogador pra isso, com certeza, mas eu sinto que num todo, faltou um pouquinho ali, dos jogadores buscarem mais, mais desse jogo, eu acho que a VK também soube, né, jogar com essa composição, de oprimir todos os lados do mapa. Problema, Letty, antigamente, quando a Sky era o meta, quando ela não tinha sido nerfada, ela fazia o papel meio que de duelista, o Xande adorava jogar com ela, porque as bugs eram pra ela avançar, muito rápidas, muito rápidas, ela rolou os nerfs e tudo mais, a chegada do chamber, e a mudança de meta, hoje o segundo duelista é o chamber, assim, ele é um sentinela, mas ele tem um trabalho também de duelista, como nós vimos o Hit jogar, e a Sky, ela virou mais um suporte, a Bang é pros outros agora, então é um estilo de jogar um pouco diferente, talvez, né, o Xande ainda não tenha pegado, ou até a Nip inteira não tenha se acostumado aí, com esse estilo de jogo. Vamos ver os números desse mapa, pra gente elogiar aí também os grandes destaques, aí ó, John de um lado, as duas Jets, quer dizer, John e Hit, uma Jet e um Chamber, Jet. Nossa, 24 abates, né, números aí, 314, é número de duelista, é pontuação média de combate duelista, e foi o que eu senti do Hit mesmo, acho que, composição com Chamber, você tem que ir mais à frente, você tem que buscar jogo, acho que foi o que fez até falta pra TBK, né, o Twizz é um jogador com muita mira, mas ontem acabou não conseguindo ir tão à frente como o Hit foi, e é um jogador que tem muita confiança, muita segurança no seu desempenho, né, então isso dá muita, dá muita moral pra ele simplesmente avançar, ir pra regiões perigosas, de confronto do mapa, e levar melhor, tanto que eu brinquei lá com os tapa créditos, tapa débito, impressionante que todo momento ele conseguia com muita segurança pegar a eliminação e voltar pra uma região em que ele ficava tranquilo, e como os espaços ali são curtos, né, de um site pro outro, TP, a rotação é rápida demais. Aquele TP que você faz do Aladdin, pra Nilba da B, você pula de um spike site pro outro, cara, é muito roubado. Aquilo ali vai ser nerfado em breve, já, porque você pula o mapa inteiro, realmente, como você falou, é muito forte, e outra coisa que eu achei que ele usou muito bem, foi a lentidão, né, as orbs, eu esqueço sempre o nome da habilidade, mas o alarme robô, que o pessoal chama, né, do Chamber, porque ele não deixava os jogadores internaladinhos na defesa, porque estourava da valentidão, ninguém mais conseguia pular, acho que o Hit executou bem aí, selo de aprovação, Hit, do seu Chamber aí, muito bem jogado. Seguinte, Leite, tudo igual. Tudo igual. Um a um, o próximo mapa é o famoso, split, nós vamos para um breve intervalinho, e na volta, o último mapa dessa série, VK1, Nip também. LIL, Tchau, tchau.